Olha o tanto que vem aqui, 12kg de arroz. A gente chega a passar mal aqui de tanto comer esses negócios. Aqui nos Estados Unidos, tudo esses bagulho de comida é gigante, mano. Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Se você assiste o meu canal, você sabe que eu já mostrei todo tipo de mercado aqui nos Estados Unidos, principalmente os mais baratos. Só que hoje eu vou mostrar uma novidade pra vocês. Um mercado que eu nunca mostrei na minha vida e esse é de pobre raiz. Se você não me acompanha no Instagram, eu saí de Orlando e vim na Filadélfia visitar minha família. E aqui tem um dos mercados mais baratos dos Estados Unidos, que é esse mercado aqui, Save a Lot. Já começa já com o nome do mercado. O nome do mercado é muito de pobre, é tipo assim, poupe muito dinheiro. E Filadélfia é isso, né? Filadélfia é essa falta de educação que não tem limites. Olha, Filadélfia não é tão bonita assim, né? Eu não gosto muito de Filadélfia mais. Não sei se é porque eu morei muito tempo na minha vida aqui, eu não gosto muito mais de Filadélfia. Olha, aquelas casas que é tudo assim desse jeito. Se você chega bêbado em casa, você se confunde todo e entra na casa errada. Enfim, vamos ver como é que é o preço desse mercado agora. Produção, será que o preço que é barato mesmo? Segundo o nome do mercado, é... Olha o nome, o nome do mercado já diz tudo. Poupe muito, seria o mercadão do pobre. Olha, isso tudo não é passarinho burrito não, é pomba, velho. Olha o tanto de pomba. Eu tô em Osasco, parça. O que é isso? Osasco é aqui. Olha o tanto de pomba, velho. Mercado de pobre bom é assim, ó. Se você experimentar e não gostar, eles devolvem 100% do seu dinheiro. Assim que eu gosto. Esse aqui é o mercado de pobre raiz. Você chega assim, ó, já fica tudo nas caixas, não tem nem as prateleiras arrumadinhas, produzão. Isso aqui você já chega, pega de caixa inteira aqui já. Se você já assistiu o canal do MrBeast, teve um vídeo que ele fez nesse mercado aqui, ele comprou o mercado inteiro. Ele pagou barato, é um vídeo até legal de assistir, mas eu vou mostrar uma coisa aqui que é importante dizer que é o seguinte, produção, tá vendo as marcas que tem aqui? Geralmente as marcas, ah não, tem as marcas originais também, é falar que as marcas aqui é Paraguai, mas é, na verdade não, aqui ó, Corn Flakes, dá que é louco isso mesmo, eu achei que era pirata esse aqui, é que esse aqui é meio Paraguai, né? Esse aqui é meio Paraguaizão. Vamos ver se tem uns bagulho bom e barato, tipo carne, comida, enfim, vamos ver quanto custa nesse mercado aqui agora. Bom, se você quiser fazer aquela compra maroto e comprar aquela costelinha de porco, vamos ver quanto custa aqui, vamos ver se realmente é de pobre ou não é de pobre esse mercado. Ó, R$15,54, a costelona grandona é de 4kg, velho, pô, tá barato. Vamos ver o frango, frango aqui nos Estados Unidos é uma coisa bem barata, ó, R$11,66, mano, meu Deus do céu, 3, 6, 7 pedação de peito de frango, mano, tudo R$11,00, R$11,00, R$11,00 e pouquinho, tá R$2,39 a libra, tipo assim, um quilo do frango vai sair cerca de R$4,00, R$5,00, um quilo do frango, do peito do frango, né? Porque se você for comprar aqui, ó, sai R$2,00 e pouquinho, R$3,00, mais ou menos, o quilo da coxa, mano, tá muito barato, ó, R$6,41, produção, literalmente, 30 minutos de trabalho e você come carne por uma semana, ou só uma pessoa comendo, com 30 minutos de trabalho. Vamos ver se tem mais coisas interessantes aqui, nossa, que umas coisas doidas aqui, né? O que é isso aqui, produção? Meu Deus, deixa nos comentários se você sabe o que é isso aqui, que eu não tô entendendo, parece um pé, né? Pé de porco. É, que será? Deixa nos comentários se você sabe o que é isso aqui, gente. E eu também quero saber o seguinte, o frango no Brasil é caro ou é barato? Deixa nos comentários quanto que tá custando o frango no Brasil e vamos ver se tem mais coisas aqui interessantes. Pô, eu tinha falado do peito ali, que tava R$3,00, olha isso aqui, R$1,49, esse aqui é o peito já com pele, mas, mano, muito barato, olha isso aqui, produção, R$5,00, é peito, né, mano? Não vai ter nem osso, porra, nossa, muito, muito barato, R$1,49 a Libra, velho. Esse aqui tá valendo muito a primeira produção, esse aqui é pobre de verdade, esse aqui. Bom, se você deixou o preço aí no Brasil agora, você deve tá revoltado, né, mano? Vamos ver mais coisas aqui, se tem... Nossa, é interessante esse mercado, vou levar umas coisas daqui pra Orlando. Mano, olha só, a gente já achou um salgadinho aqui, tem leis que afastam essa piada, essa piada maravilhosa, que esse aqui é o salgadinho preferido dos advogados, porque é leis. Ele faz isso em todo vídeo que ele mostra uma leis, e é uma piada horrível. Ó, fala sério, se você gostou da minha piada, deixe um like, se você não gostou, deixa um comentário, mas, mano, é importante você deixar um like e um comentário. Olha só, mano, a leis tá 2x5, tá mais barato que no Amar de produção, R$2,99, mas 2x5 tá baratinho, R$2,50 cada um, lembrando que esse aqui é aquele saco grandão, e aqui vem bastante ar. Vem sempre bastante ar. Eu falo, não vem ar, mas é mentira, se eu falasse pra você, eu estaria mentindo. Mas pelo menos os sacos são gigantão, ó, é 2x5 aqui, Doritos, tudo. Mano, nossa, vocês já comeram isso aqui? Tem no Brasil, será esse aqui? Eu não, quando eu saí, não tinha. Mas se, meu Deus do céu, eu pensei que tinha quebrado o negócio. Se tiver experimento, você pega um Doritos ou um Tostitos, um Tostitos tem aqui, profissão, não tem Tostitos, né? Você mora nesse negocinho, mano, fica top. Pronto, a compra do pobre sempre tem que ter um galãozão de leite, né? Tá R$3,95 o galão de leite. E esse aqui, ó, é sem lactose, mano, R$3,99. Tem muita gente que me pergunta se tem leite sem lactose. A gente foi comprar no mercado esses dias, outro mercado, né? Tem um vizinho aqui, o ShopRite, tava 5 e pouquinho, aquele mesmo leite ali, mano. Aqui, ele tá do lado aqui, literalmente. Então, vale a pena você entrar nesses mercados de pobre. Mano, um bagulho absurdamente barato aqui é ovo. Cartelona de ovo com 30 ovos, R$3,49, mano. É muito baratinho, entende? R$3,35, ó. Esse daqui, tem o que, uma dúzia? Uma dúzia. Eu quero saber o seguinte, se você é pobre raiz, como eu, na sua rua passar o carro do ovo. E cantar, olha os ovos pra aquela omelete, omelete, ovos. Você lembra desse amor? Mano, se você é raiz, você já passou um carro do ovo na sua rua. E o carro da limpeza também. Tem que ter o carro da limpeza, o carro do ovo, tio da pamonha, enfim, mano. Se você é raiz, você já passou esses carrinhos na sua rua. Principalmente da tia do Yakult. Era a mesma tia da escola, vendi o Yakult. Estados Unidos, é muito fácil ser gordo, porque tem umas coisas aqui muito de gordo. Aquele corn dog é tipo um hot dog empanado com uma massa de milho. Inclusive, se você assistiu o meu último vídeo, você viu que o americano ama milho, mano. Se você não assistiu, você tem que assistir esse vídeo, hein? Vou mostrar uma comida típica americana de verdade. Mano, tem muita coisa aqui, ó. Isso aqui era tipo hot pocket, né? Que tinha um hot pocket. 1,79. Você já comeu hot pocket, produção? Isso aqui, ó, 1,79. Mano, tem umas coisas muito de gordo aqui nos Estados Unidos. Sempre vai ter muita desses bagulho. E é muito barato, ó. Isso aqui vem um monte de pãozinho de lanche, que chama Sliders, 3,99. Ou 99 centavos um hambúrguer. Compensa, né? Comprar um hambúrguer por 99 centavos com geladinho. Ou você vai no McDonald's, você também paga um pelo McChicken. E é tão assim, ó. Que, ó, pizza de 2,49. Tem muita coisa. Será que essa pizza serve, produção? Pizza de um ponto, ó. De um dualeta. Muito baratinho, mano. Isso aqui, ó, 2,29. Pizza tradicional americana, produção, é aquela pizza de peperoni. E no Brasil, pelo menos na época que eu tava aí, pizza de peperoni no Brasil era caro. Deixa uns comentários. Quanto custa aquela pizza de peperoni aí no Brasil, se é caro? Porque aqui é a mais tradicional de todas. Queijo de peperoni. Mais tradicional, Zona. E se você quiser ser gordo, depois eu vou mostrar o arroz e feijão. Mas se você quiser ser gordo, 4,29 não é um potinho de sorvete, parça. É um galão de sorvete. 4,29. E detalhe importante é que esses sorvetes não tendem a ser ruim na produção. Toda vez que a gente compra esse sorvete, são bons. São sorvetes bonzinhos, mano. E olha aqui, já vou virar aqui já pra vocês. Tem uns pãozinhos aqui, ó. 99 centavos. Pra quem tá viajando, ó. Isso aqui é o canal. E produção é melhor do que aquele do Walmart, hein? Que ele do Walmart parece que era mais fininho. 99 centavos. Vem o preço do Walmart. Mercado é tão pequenininho, ó. Aqui a gente tava no sorvete, a gente já tá no finalzinho aqui. E aqui é a sessão das comidas. Aí tem macarrão, 99 centavos. Que eu achei barato. Essa mantia deve ser a marca daqui, né? Você pode ver que tem bastante dessa marca aqui. Deve ser a própria marca do Save Allot. Tem yakisoba por 99 centavos. Mas aí você pode comprar de caixa também. Vamos ver o preço do arroz. Que o preço do arroz, eu sei que no Brasil é extremamente caro, ó. Vamos ver aqui. Saco de arroz jasmine. 13,99. Mas esse daqui é importado. Que é indiano isso aqui, né, produção? Nossa, tem esse aqui, ó. 30 pontos. Olha, todo que vem aqui. 12 quilos de arroz. Não tá tão barato não, né, produção? O arroz indiano, a gente indiana é caro, né? Ah, tem mais baratinho ali, ó. Tem de sete em pouco. Aqui, ó. 12 contos. Esse aqui que... Meu Deus do céu. Produção, esse aqui é o arroz mais parecido com o nosso, assim, mais ou menos. Que é da Goya, é hispano. É, também. É latino esse arroz. Meu Deus do céu, eu tô demais, hein? 12,99. Nossa, mas aqui vem muito arroz. 10 quilos de arroz, gente. Arrozinho aqui não é tão caro. Tem aquele Camilas também, ó. 13,99. Baratinho. E aqui, a galera também, na hora de comprar feijão... Produção, até a galera não gosta muito de cozinhar feijão, igual a gente. Tô procurando feijão aqui, ó. A galera não gosta muito de cozinhar feijão, né, produção? Muito comum feijão em lata aqui nos Estados Unidos. Nossa, verdade. Eu só falo uma coisa muito importante. Panela de pressão. Eu não acho panela de pressão. Só em lugar de pressão. Aquelas elétricas só, né? Aquelas de pressão elétrica pra fazer feijão. Mas aquela panela de pressão raiz... Como que é brasileiro? Real. Nossa, eu não tinha parado pra mim tentar nisso. Uma informação importante, produção. Você vai vir morar aqui, quer cozinhar o seu feijãozinho? Traz a sua panela de pressão na sua mala. Traga uma pra mim também. Porque no brasileiro é caro. É preço de Brasil, no brasileiro. Eu não sei aí, mas isso aqui nos Estados Unidos é caro em qualquer lugar. Nido é o famoso leitininho. Esse aqui vem um quilo e meio, produção. Um quilo e seiscentas gramas. É muita coisa, né? Quinze conto. Eu não sei quanto custa o leitinho no Brasil, mas eu sei que aqui... Eu acho caro. Você não acha caro, produção? Eu acho muito caro. Quinze conto. Mas é tipo, mano, eterno aquele leite também. Produção, qual que é a melhor saída desse mercado? A melhor saída desse mercado é os Paraguai. Os Paraguai tem muito menos valor aqui, ó. Noventa e nove centavos é do tamanho daquele. Nossa, tem menos ar, produção, esse. Olha, esse aqui tá cedo até aqui, ó. Mano, olha só. Extreme. Extreme seria o quê? O Doritos. Esse aqui seria o quê? O Cheetos. Mas ele, na verdade, chama Cheezys. Faz um Cheetos, vai. Faz um Cheetos. Esses aqui também, ó. R$ 1,49, grandão, mano. E esse daqui é aquelas batatas assadas, né? Aquela que eles dizem ser batata real, não é igual o Pringles. Será que não é batata? É aparelho de batata, né? Produção, vou falar uma coisa interessante aqui em Filadélfia. Você sabia que aqui em Filadélfia agora tem imposto pelo açúcar, pela redução do açúcar para as pessoas parar de beber bebidas com açúcar? Você sabia disso? Aqui você paga um imposto extra agora, que eu não sei se é 7%, alguma coisa assim. Então, toda vez que você comprar um refrigerante, vai sair mais caro. E detalhe, tá? O refrigerante subiu o preço aqui, ó. R$ 6,39. E ainda tem um imposto. Por quê? Porque Filadélfia é um dos lugares que mais consomem açúcar e eles estão dizendo que é para ajudar a população a parar de consumir açúcar. E eu não acredito, eu acredito que é para coletar mais imposto, porque é assim que funciona a vida, né? Mas eles falam que não, que não é para isso. Inclusive, os preços do refrigerante aqui aumentou, diferente da Flórida e dos outros lugares. Por exemplo, ó, tá R$ 2,68. A Fanta, R$ 2,68 também. Produção, a gente acha a Fanta de 1 dólar, a gente achou a Fanta de 1 dólar, hein? A verdade seja dita, aqui as coisas são muito baratas, mas o refrigerante ou qualquer bebida que tenha açúcar não compensa comprar aqui em Filadélfia. Aqui, para Filadélfia, ainda está barato, ó. Não é que esse mercado está caro, é que está caro decorrente ao resto dos lugares dos Estados Unidos, mas aqui ainda é barato. Mas as bebidas de açúcar, mano, aumentou bastante. Tanto que eles estão começando a vender bastante coisa com açúcar zero, mano. Para driblar, driblar as coisas. Agora é o seguinte, chocolatinho. Chocolatinho aqui tem, produção. Ó, Reese's, Reese's grande, de R$ 99,00. É, não está caro, está barato. Quando ela também, Hershey's, a produção não gosta de Hershey's. Mano, vocês gostam de Hershey's? Por que eu não gosto de Hershey's? Você falou que aquele dia que eu estava comendo Hershey's, você falou que... Não, não é o meu preferido, mas chocolate é de frutos. Para, véi. Você gosta de Hershey's? Eu acho muito gostosão, eu acho muito bom Hershey's. MM também, mas eu estou meio enjoado de MM, porque eu compro tanto de MM naquele vídeo que até uns dias atrás tinha MM, gente. Mano, assiste esse vídeo do MM, mas a gente comprou um quê? Uns quase 4kg de MM. Eu estava cagando colorido da bolinha da MM. Olha aqui, produção. Essa aqui é maiorzinha, tem R$ 3,49,00. Essas crianças daqui, faz dois dias já. Não deixa eu gravar o vídeo, pessoal. Essas crianças tem que etiquete, enfim. Olha, os preços estão aqui, as crianças não vai deixar. Ô, menino. Chamar sua mãe, viu? Esse quilozinho por meio quilo, R$ 2,99. Gosto do meu negócio para vocês. Aqui nos Estados Unidos, tudo esses bagulho de comida é gigante, mano. A gente chega a passar mal aqui de tanto como esses negócios. É muita coisa, produção. Muita coisa mesmo. Quando eu cheguei, produção, eu amava isso aqui, ó. Todinho versus Yahoo. Sabe qual que é melhor? Adivinha. Eu dou uma medalha se você chutar aí agora e adivinhar. Saldinho sempre vai ser melhor. Eu não sei porquê. Os caras não conseguem fazer uns negócios gostosos igual a gente, mano. Enfim. Esse é o mercado de pobre... Não tem muita opção, mas, mano, é um mercado baratinho, velho. Vale a pena você encontrar em alguma cidade. Save a lote é o nome do mercado, mano. Esse mercado é muito bom. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que tem que fazer. Você tem que se inscrever no meu canal. Deixar um like. Compartilhar esse vídeo para revoltar outras pessoas. E mostrar que no Brasil as coisas estão bem caras. E que a gente pode melhorar isso de alguma forma, talvez. Mostrando a realidade de outras vidas para vocês. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aí. Aí. Só aí mesmo. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.